Ele falou assim para mim, ele estava assim um pouco revoltado com a política e ele me disse, resumindo, que aqui no Portugal eles teriam um bom candidato para substituir os políticos de atualmente. Eles iriam eleger Aladim, porque Aladim já tem os 40 ladrões reconhecidos. Assim eles não teriam a quantidade que eles têm agora, mas eles já são legalizados. E o Brasil também passa por essa situação, situação difícil, de muita política, transformação, maturidade, toda essa coisa que deixa todo mundo estressado. Eu não moro no Brasil, eu moro em Genebra, mas a gente quando é do país, a gente não quebra o vínculo, e aí a gente sofre também. E no momento dessa confusão com a Dilma, com o Lula, sai, não sai, eu escrevi um pequeno texto que eu acho que serve não só para o Brasil, mas para todos os países, todas as pessoas que estão assim angustiadas. Então eu escrevi esse texto. Ó Senhor, que estás atento às nossas vidas, que acompanha com indulgência e compreensão nosso desempenhar em busca de igualdade e de aprendizagem sobre a vida. Senhor, que possamos, nesse momento de incertezas e provocações, sermos indulgentes com os nossos adversários. Senhor, sobe nos nossos ouvidos a música do amor e da paz, tocada com as armas dos anjos da união, para que nosso coração acalme-se e para analisar com parcimônia os atos que provocam nossa fúria, nossa animalidade e nosso desejo de imediatismo. Que nossa fé na Tua providência não seja diminuída diante dos nossos desejos tão satisfeitos. Aprendamos que você, Senhor, escreve certo por minhas tortas e que nós não temos a capacidade de traçarmos as Tuas diretrizes no nosso bel prazer. Senhor, que a parcimônia, que a paciência seja nosso ato mais marcante e aprendamos a combater com as armas inteligentes aqueles que afrontam a integridade dos nossos países. Senhor, coloque no nosso caminho homens dignos que possam representar a população desse país tão enraizado na lama da corrupção. Senhor, que a procura, 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 que a procura